CPMI do oito de janeiro será o destaque da semana no congresso. Mauro Cid tem depoimento marcado para terça-feira. STF invalida onze pontos da lei dos caminhoneiros ligados à jornada de trabalho. Exigência do exame toxicológico para o exercício da profissão foi mantido. Atletas cobram Lula por permanência de Ana Moser em ministério. Grupo demonstra preocupação com o desejo do centrão em comandar a pasta. Bolsonaro sinaliza para Tarcísio que PL está disposto a discutir reforma no Senado. Alterações já estão sendo estudadas pelo líder da oposição, Rogério Marinho. Papa Francisco anuncia a criação de vinte e um novos cardeais. Nomeações incluem três argentinos, um colombiano e um venezolano, além de dois espanhóis.